Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Need for Speed Payback e estou a começar o vídeo assim para vos avisar que ao longo do mesmo há um ligeiro de sync entre a câmera e a minha voz vocês sabem que eu estou a jogar Playstation ali atrás no outro PC e o setup de gravação ainda não está assim muito bem limado portanto, espero que não seja problema, temos um novo DLC para Need for Speed Payback chamado Speed Cross e é exatamente isso que nós vamos ficar a fazer ou vocês vão ficar a conhecer neste vídeo é uma nova categoria espetacular que engloba saltos, off-road, drift e velocidade com um novo carro, portanto, fica desse lado, vais gostar de certeza mais uma vez, peço desculpa o pequeno problema de The 5 espero que não seja nenhum entrave para ver o vídeo eu espero que te divirtas, deixa do teu like e o comentário e vamos lá embora para o vídeo olhe, curto ok, onde é que está o Mac? estamos aqui ao volante do nosso Regera este fantástico carro que nós temos construído vocês têm acompanhado a série, pelo menos em live temos feito bastante conteúdo este é o nosso Regera, está espetacular e vamos lá então ver ora, cá está, então aqui a corrida será? deixa lá ver eu não sei se estou muito longe, se não onde é que estamos? estamos ali ao fundo então vá, vamos fazer aqui uma viagenzinha de Regera até lá que não deve demorar muito tempo, não é? bora lá, rápido Bel, vai-te embora que não quer que sentizes contigo até já te dei na corneta a ti e aos teus amigos todos oh shit, bora falta, este Regera é insano, meu insano mesmo anda tanto, 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 tanto esta coisa está, uou está completamente maxed out mas dá para brincar mas dá para brincar, muito mesmo já vencemos duas speedlists online com ele e a outra ficámos, tipo, bem classificados até portanto, é maquinão mesmo é mesmo máquina online máquina online olha, já batemos aqui um amiguzito aqui numa situação qualquer que a gente vai fazendo ao longo do mapa vamos lá embora então explorar aqui o novo DLC este é um conteúdo pago para quem não tiver a versão deluxe é pago, custa 7€ e qualquer coisa também não é por aí que o gato vai a folhosos traz dois carros novos também e eu podia ir pela terra, não é? mas tranquilo ora, beat 267 km por hora ainda fazemos aqui umas estrelocas que nos dá sempre acesso a uns shipment crates oh my god já falhámos o checkpoint pocket vamos a direitos mas é o que nós temos que fazer o resto é sopa há lá embora daqui para fora toda a gente portanto, eu estava a dizer que traz dois carros traz o Mini Countryman e traz então o Infinity duas possibilidades de fazer aqui umas buildzitas bacanas a partir do Countryman se calhar vai passar a ser o nosso carro de... cá está, Speedcross Checkdown é o nome do novo update vai lá ligar o carro bora lá então entrar aqui na nova cena Speedcross é o nome deste novo DLC e eu espero que tu gostes não sei o que é que vamos ter aqui vai de certeza ser fantástico olha, já estamos ao volante do novo Countryman temos aqui um waypoint de 2 km é um waypoint de 2 km o que você quer dizer? traga-o para o Airfield então vai lá levar o carrinho para o Airfield experimentar aqui a situação escuta para este pequeno perro o que você está fazendo com ele? é uma nova construção que preciso de um cliente você me perguntou para ajudar com a construção? é um setor de Speedcross é um setor de Speedcross é um setor de Speedcross? é um setor de Speedcross oiça, oiça, oiça nunca ouvi de isto? é uma construção é uma coragem na Balmonte City esses dias só que você está fazendo o negócio agora você precisa de um sponsor para entrar eu fui feito por isso é uma das coisas que eu gosto é um lugar que eu gosto eu vou te ajudar para o desfile vá no Airfield e você vai deixar o trabalho o que estou procurando? bom balanço de derrubar e de rodada deve ter um grande voo e pague alguns skips no rebond você só descreve o meu sonho de corrida podes querer vamos ter um All-in-One será esta Speedcross Speedcross build será um All-in-One portanto bom para drift bom para corrida ora cá está ele bom para drift bom para corrida bom para off-road oh my god isto vai ser épico ok fácil duas colheradas de tudo e mais alguma coisa para vocês bora lá então curtir aqui a nova cena malta muito fixe Speedcross Shakedown 4 Driftsounds 3 Shalts 2 Speedtraps e 20 Smashables portanto 20 cenas para partir e o target são 900 mil pontos não são 900 mil pontos de drift não são 900 mil pontos de jump não são whatever é tudo combinado bora lá então vamos fazer isso temos 3 laps mostra-me o que você tem vamos ter que combinar tudo numa cena exatamente lembra-te de ganhar bastante velocidade e virar forte para então entrar em drift muito top meu tudo misturado mesmo ao bacana bora lá single jump 60 metros ok parece-me bem um único salto ora já estamos aqui a curtir come on come on come on e velocidade boa foi olé vamos direitos ao salto uuuuuhuuu gade aqui estas cenas são para partir bacana ah pois não então obrigado pelo follow Gonçalo viram este sonzinho gostoso podes dar follow na twitch para livestreams todos os dias a partir das 10 da noite estou por lá ventei comigo estamos a fazer Need for Speed, estamos a fazer iRacing, coisas mais competitivas, mais fixe mais fixe quer dizer é como quem diz mais competitivo olhei uma moedinha por acaso falhámos como é que estamos de pontos 300 Speed cross parece-me giro isto parece-me giro e com muito potencial para nos divertirmos à grande com esta cena não é? geralmente esta parte aqui também é nova não batas que é para não perderes a cena ora este salto aqui um bocado mais complicado estendido também dá bem em seguida tenho que saltar pela esquerda ou pela direita a ver se não me esqueço para tentar acertar naqueles blocos do lado direito que estão lá para partir olha também não sei mec também não sei como é que esta é um bom meu sinceramente também deste em boa conta está foi mal jogado aqui ainda está muito agarrado de frente Multiplayer Locked ok não nos interessa interessa nos é ter cada vez mais estamos em 2 4 3 aliás boa consegui a moedinha 4 vezes movei o multiplicador de 4 vezes bora bem você sabe que não fiz isso antes? você é natural eu fui nascido por isso eu fui nascido por isso já não sabes para dar aqui um nitrozinho vamos então saltar pela direita um bocadinho mais um bocadinho mais comedido só para acertar ali aqui nestes Smashables bem jogado 300 730 mil estamos pertinho no final não sei se vamos conseguir os 900 mil overall não vai ser fácil talvez consiga vamos ver boa estavam aqui os Smashables e acho que vamos conseguir 30 mil pontos agora 890 ok great run falta apenas 10 mil bora acho que a gente consegue é já ali o final temos que lhe dar tudo aqui neste isto é help target score hit nice bem jogado e jump aqui uau bem jogado a primeira aqui a cena scoring zones drift great jump not so good foi good apenas speed foi também foi bacano e Smash foi épico quer dizer que conseguimos as cenas todas dá cá mas é os gits you won agora ganhamos então aqui a nossa aposta secundária mais dinheirinho para o banco porreiro mais 250 mil pontos de reputação e coste completo uau brutal olhem só a quantidade de speed cross events que nós temos para fazer meu que fixe ai é bué de louco mesmo bom sim olha 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 por acaso foi a Silvia que me deu bem fixe beijinho para ti Silvia uma das subscritoras mais antigas do canal deu-me isto na Lisboa Games Week e eu uso com grande orgulho vou ficar por aqui como eu estava a dizer estou um bocadinho apertado de tempo sabem como é que é Natal vídeos a acontecer trabalho compras para comprar compras para comprar já prendas para comprar e tudo mais portanto eu vou ficar por aqui espero que tenham gostado no próximo episódio então vamos fazer mais um ou dois e vamos ver o que é que isto nos vai desbloquear mais uma vez muito obrigado por terem acompanhado o vídeo eu sou o Weasel vou ficando por aqui e despedindo com um grande abraço desejando a todos um excelente resto de dia já sabem toca a subscrever ativar o sininho e essas coisas todas para não perderem mais aventuras aqui deste novo DLC Speed Cross no Need for Speed Payback fiquem bem meus amigos mas não é muito duro olore olor o né né e gente